Eu sou a... Esse é o... Meu... Irmãozinho... Jorge... Essa é minha mamãe... E... Essa é minha... A... A... A maior... Força de... É hora de durrudes para Peppa e Josh. Está chovendo muito. Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular. Ah! Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Pode ser. Poça de lama! Minha boa! O que a senhora está fazendo aqui? Faça de lama! Boças de lama! Aqui voam lá! Boa! O que a senhora está fazendo aqui? Bossa de lama! O vovô Vogue chegou em seu voarco! Só! Só! Ótimo tempo para um passeio de... ZOIRUDO! uhhh SIM Estamos na Dumoty I � I I uran I I Estamos na vegg Toni Recagando Pros P str Precisam De alguma anisha Sim Por favor Vocês poderiam Trazer Dinosauri tır Cavual ии A Poli Papagaio Repetiu Tudo Que foi Papagaio Poli Vai dizer A Lista De ый Quem É Papagaio Espeta Olha, lá está a casa das... Capivara! Error! Nós vamos ao... Nós vamos ao mercado! Vocês precisam de alguma coisa! Mamãe! Precisamos de alguma coisa do mercado? Mamãe! Mãe! Mamãe, por favor! Ha! Meu nome é Ari e eu não tô... Olá! Verruel! Olá! Zoreiudo! Eu estou ajudando meu... Cavalo! Estamos resgatando... Tando... 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 Pessoas! Ssssss... Ssss... Ssss... Grande Didi Paraíso! No céu tem pão! E morreu! Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah... Ah... Quem sabe... Um jogo... Jornal! Vibabe! Vovó! Que coisa que ela estranha na água? É boa! Cavalo! Sala de controle! 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 Mas que... Salve Sassimarujos! É o Vovô Coelho em seu... Marinhão! Lindo dia para navegar! A... As histórias que eu poderia contar... Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim! De remédio... Fraqueza... A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Olá! O que posso fazer por vocês? Bolly tem a lista! A ré runa! A Bolly esqueceu a lista!!! Eu me lembro, né Juva... Eu... É... É... Nanuê! Obrigado, Peppa! Você é muito boa! Justice! CAVAAA! Obrigado, Peppa! Aqui sta- A-MAMANEE! Agora podemos fazer ah- A B답ina! Da Copa junta! What?! Como é que é essa bebê? Aperta a perna! A Peppa e o George chegaram de volta em kkkkk Bobina, pode rodar! É hora de dormir puff está de manhã a água se foi, mas deixou uma grande poça youtube Surfer Cava Tchau 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 Para a boca Esse é o aeroporto Ava é me- Então adeus, tenham o- Passagens, por favor Aqui estão Alguma bagagem? Sim Eu receio que esta esteja um pouco pesaço Não se preocupe, é só colocar na balança Ah Alguma coisa valiosa, né? Não Nada mais? Não Essa é a máquina de raio-x O que é isso, papai? Essa é a máquina de raio-x O que é isso? Coloque suas malas aqui, por favor Não Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de avião Avião Oi 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 Gleich Boa 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 Onde está? Onde está?